E só pra comentar, pessoal, fiz a medição aqui da distância, da largada até onde eles estão, dá mais ou menos 33 quilômetros. Então, o pessoal... Ousado. Ousado, meteu ficha no motorzinho e foi lá e vão voltar tranquilo também, tenho certeza. Mas isso é bacana, né? É a confiança do competidor, do participante, né? Da equipe, no motor da Yamaha, né? Porque se fosse, às vezes, um motor que eles não tivessem, essa confiança não iria. Porque se corre um risco de parar no meio do caminho aí e acabar pedindo um resgate. Mas como ele tá com o motor Yamaha e tem essa confiança no equipamento que ele usa, é importantíssimo isso num torneio, né? Com certeza. Todo equipamento é importante você ter confiança, né? Tanto na vara, na carretilha, mas principalmente no motor, né? Porque ele que garante a sua ida com segurança e a sua volta, principalmente com segurança, né? A gente não fala nem tanto de velocidade, mas de segurança mesmo, né? Porque hoje tá um dia espetacular pra peça esportiva. Tá sem vento, mas se você tem um pouco mais de vento, ter equipamento de barco, é muito importante pra você conseguir voltar com segurança, né? Subir uma onda, descer uma onda. Quem pesca em represa sabe que, às vezes, o tempo muda de repente, que você tem uma condição, às vezes, que tem onda alta mesmo. E a onda de represa, geralmente, é uma onda irregular, né? Ela não é uma onda igual do mar, que você tem os timings certinhos. É um negócio mais irregular, né? Então, assim, tem que ter confiança no equipamento, mas, graças a Deus, o tempo tá bom, né? E o pessoal, até, pelo horário, conseguiu chegar rápido lá em cima. Foi rápido, né? Consegue andar bem, consegue andar na capacidade máxima do motor e chegar nos pontos de pesca um pouco mais distante, né? Demora um pouco mais? Demora. Mas a qualidade do peixe que ele pode conseguir nesse lugar, às vezes, vale a pena esse tempo que perde de deslocamento, mas pesca um pouquinho menos, mas consegue uma qualidade de peixe. Já deve ter mapeado, né? O pessoal deve ter treinado antes, deve ter mapeado o peixe. Então, eles vão ganhar certeza, né? Vai lá assim, ó. Eu vou lá naquele meu cantinho lá, naquele meu pontinho de pesca que o peixe tá lá. Bacana, bacana. Tanto a questão de motorização, uma motorização menor de 15, né? Portuga, como também uma motorização grande aí, de 250, 300 HP. A Yamaha, ela tem essa paixão, na sua essência, de fazer motores com ótima qualidade, com uma grande tecnologia. Muita tecnologia. E atende essa exigência hoje do pescador profissional também, né? A Yamaha se preocupa muito com tecnologia, né? São motores de ponta, construção de ponta, muita potência, baixa manutenção. Além do programa Blue Fishing aí, que eles acabam incentivando ainda mais, né? Os pescadores a estarem usando o motor. E quem tem, não troca. Quem tem, não reclama. Sabe que são motores de qualidade, que aguentam o tranco. Você fazendo a manutenção correta, é um motor que nunca vai te dar problema. Qualidade extrema. Yamaha, como tudo que eles fazem, né? Sempre qualidade muito grande. Sim, sim. Como é que tá as mensagens aí em Portuga? Bastante gente aqui. Temos nosso amigo Mudique também. Tá falando Três Marias. É sensacional. Parabéns pelo trabalho. Grande Mudique lá de São José dos Pinhais. Quem mais temos aqui? Luiz Felipe. A Lohane. Bora pra cima. Hunter Giggs. A Lohane.